Bem-vindos ao segundo vídeo da série Acústica Nota 10. A avaliação da acústica ambiental é primordial para os nossos clientes avaliar o impacto de ruído em seus empreendimentos, sejam eles imobiliários, construção de rodovia, ferrovia, aeroportos, condomínios ou casos de show. A parceria com o Pavo Serrano veio reforçar a nossa atuação no mercado local, tanto na avaliação do ruído ambiental, quanto no conforto acústico em interiores. As barreiras acústicas são utilizadas para minimizar este ruído ambiental, vindo de máquinas, equipamentos, ferrovias, rodovias, e neste caso temos aqui um estudo onde fizemos medições em uma rodovia. Apresentamos o mapa de ruído ao cliente e todas as casas modeladas estão colocadas em um mapa onde pode-se ver a distribuição da pressão sonora. Simulamos uma barreira acústica próximo a estas residências e verificamos sua eficácia aumentando e diminuindo o tamanho da barreira. Por fim, apresentamos ao cliente o tamanho mínimo de barreira para atender a legislação local que define os máximos de ruído para aquela região. Obrigado por assistir!